Não fala, Bion, que eu sou Né, Bion? O que a gente vai fazer aqui, galera? Beleza? Eu sou o Leon de Versalho e vou fazer mais um vídeo aqui no canal E como vocês podem ver, eu sou inocente, né, Bion? Né, Bion? Você sabe, né? É claro que eu sei que você é inocente É... Isso aqui, brincadeira, brincar Ô, Bion, o que você vai falar? Não pode falar Quem é o outro que é imposto? Eu vou botar aqui, mas você não pode botar aqui não, viu, Bion? Galera, quem não sabe, eu tô trazendo Bion pra jogar aqui com a gente Deixa o celular, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações Pra não perder nem um vídeo Não, os impostores são O azul claro, o verde escuro, que sou eu E o amarelo Eles são burros, o preto saiu do jogo Eu vou botar aqui Eu também vou botar aqui Eu vou botar aqui, claro Eu não posso botar aqui, eu tenho que botar no meu parceiro, né, Bion? E eu estou jogando Among Us, finalmente Quê? Ah, ainda bem que não é lá, só Nossa, o que que acontece? Vamos começar mais uma, né, Bion? É, vamos começar mais uma vez Sério E para as luzes em qualquer um Meu Deus, não é tudo a pessoa na mesma hora É, gente Aqui os bagulho, é sério Ó, fiquei rindo Até legal com isso daqui Né? Ainda tem seis Ainda tem seis Sete Nossa, que legal, hein Oito, nove Bota, agora aperta, Bia Isso Já vai iniciar mais uma partida de Among Us Um O que que você é? Galerinha do YouTube, eu sou inocente Eu também Eu também Ó, cuidado que esse trincadinho aqui mais não afeta em nada não, tá? Então me cuidado, viu E posso apertar em qualquer lugar, Bia Posso ser ele Bia, fica junto comigo E posso deixar botar o A2, gente O A não Vai no de lá, tá vendo esse aqui Nossa, encontrou no corpo do Ross Quem será que eles encontrou, hein, Bia? Bia, é Não, não sei quem aqui é Mas eu suspeito que Eu tô suspeitando que é o Ross Eu suspeito nele Eu vou botar no Ross Mãe, vem, vem Eu tô com uma dúvida dele Ele tá meio caladão É, ele tá meio calado, né, Bia? Eu tô suspeitando meio que dele Ou eu tô suspeitando do Laranja ou do Peito Eu tô suspeitando esses três Eu votei Eu acho que é o azul Lá naquela avatação lá Ninguém foi ejetado Da nave Tem quatro pessoas na elétrica Eu tô com dúvida do Ross Ele tá me seguindo Quem? O Ross Ele me seguiu Tá, mas eu vou aqui fazer minha testa Oi Luiz, cadê você? Eu tô na elétrica Ai, eles fecharam a elétrica O impostor fechou a elétrica Eu vou sair daqui Pode vir comigo, gente Já vai, depois termina as fotos Não come aqui, Luiz O que tal? Que é o meu? Biel O roxo é de impostor Eu falei que o roxo era E o preto Eu falei, galera do YouTube Eu falei Eu falei que é o roxo Eu falei que é o preto Mas eu errei lá do caldo Né, Biel? Vem cá aqui, ó Que nós vamos finalizar o vídeo, ó Esse aqui é o azul Mas, galerinha, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Galerinha, não se esquece de deixar o like Se inscrever no canal E ativar as notificações Pra não perder nenhum vídeo Então, né, galera Fala tchau aí pra galerinha, Biel Tchau, galerinha Então, tchau Fui